Um sentimento de impotência se espalhou pelo mundo nesta sexta-feira, após um apagão cibernético afetar várias atividades em todo o planeta, incluindo companhias aéreas internacionais, bancos, hospitais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. A falha foi provocada por uma atualização corrompida nos sistemas operacionais Windows da Microsoft de um programa de antivírus da empresa americana de cibersegurança CrowdStrike Falcon, que descartou um ataque hacker ou um problema de segurança cibernético. A empresa foi categórica ao afirmar que o incidente de hoje não foi um ataque, o que de fato aconteceu na madrugada desta sexta-feira, de acordo com a empresa, foi uma atualização de conteúdo para os arquivos host Windows da Microsoft. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal confirmou que também foi afetado pelo apagão cibernético. De acordo com a Corte, a interrupção dos serviços eletrônicos ocorreu durante a madrugada de hoje. Por volta das sete horas da manhã, o site do Supremo foi restabelecido e os sistemas judiciais foram retomados. Além do Supremo, os sistemas de aeroportos, hospitais e bancos também foram afetados no país. Monitores espalhados pelo saguão do aeroporto Laguardia, em Nova Iorque, mostravam uma tela azul de erro, enquanto passageiros enfrentavam enormes filas na tentativa de fazer check-in e vários voos foram cancelados. Isso só mostra o quão dependentes somos dessas grandes empresas de tecnologia. A Microsoft está realmente afetando todo o nosso mundo agora. Não é bom. Eles apenas disseram que é uma interrupção, uma interrupção da Microsoft em todo o mundo, e que não há nada que eles possam fazer. Eles não podem nem nos dar um voucher para o hotel essa noite. Estamos por conta própria, basicamente. Do outro lado do mundo, em Sydney, na Austrália, a situação era a mesma. Muitas pessoas estão sendo impactadas por isso. Portanto, seria uma situação difícil para decolar, eu acho. Mas é sim, é algo frustrante. Eu meio que temos um seguro de viagem ou coisa parecida, pelo menos. A cena se repetia em várias partes do mundo, como Madrid, Berlim e Hong Kong. Além de companhias aéreas e dos aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais da Holanda, a Bolsa de Valores de Londres e a principal empresa ferroviária britânica. Até mesmo os Jogos Olímpicos de Paris 2024 tiveram seus sistemas de informática interrompidos. A dimensão global do apagão levou alguns especialistas a destacarem o fato de que grande parte do mundo depende de um único fornecedor para serviços tão diversos.